Em clima de descontração, o clima descontraído marcou a cerimônia de abertura do Encontro Blumenauense de Educação Ambiental. A solenidade foi realizada na manhã desta quarta-feira no auditório do Campus 1 da Unicelv. O encontro tem o objetivo de despertar as pessoas para a questão ambiental, sobre o que podemos fazer para minimizar o impacto causado por nossas atividades. O objetivo é estender o conhecimento da educação ambiental para professores, educadores, coordenadores de cursos, com oficinas, serão seminários, oficinas, terão saídas a campo. É bem completo, bem legal, tem uma programação excelente. Cerca de 37 escolas municipais ajudaram na montagem de alguns vasos feitos de garrafa PET e roupas e brinquedos com materiais recicláveis. Além disso, foram entregues cartilhas e receitas que ensinam a aproveitar o máximo dos alimentos. Ivone Costa, professora do CI Leone Desversta, comentou a importância da conscientização dos pequenos. Sim, a gente busca conscientizá-los desde pequenininhos, que é ali que a gente planta a sua semente, para um futuro melhor, de qualidade, para eles, principalmente eles, os filhos deles, que vão vir ainda. E no CI a gente faz um trabalho bem amplo com o reciclado, conscientizar a importância de reciclar, de utilizar o reciclado para outra coisa. Então, no CI a gente construiu casinhas, tem uma casinha maravilhosa lá de brinquedo agora para eles. Nós construímos animais, construímos brinquedos mesmo, tem um trabalho da outra turma que visa o brinquedo, então tudo eles estão construindo com reciclado, através do reciclado. Então, para eles aí fica plantada a semente e eu acho que eles vão ser adultos muito conscientes. Bom, e o encontro segue amanhã com diversas atividades, como exposições e também apresentações das instituições. Legenda Adriana Zanotto